Estamos hoje aqui na Praça do Ferreira, aqui no centro de Fortaleza. Que é um monumento aqui na Praça do Ferreira. Olha o tamanho dessa árvore de Natal aqui na Praça do Ferreira. Olha a criatividade pessoal de Fortaleza aqui, olha. Aqui é a árvore de Natal. Sou de Reis. A criatividade do povo do Ceará aqui pessoal, aqui ó. No centro de Fortaleza, na Praça do Ferreira. E pessoal, além da árvore de Natal feita de redes brancas, simbolizando a paz. Aqui ó, a criatividade do pessoal do Ceará aqui de Fortaleza, ó. No Brasil Novas Rodas, estamos aqui na Praça do Ferreira, no centro de Fortaleza. Pessoal, aqui nós estamos no centro de Fortaleza, que são vários prédios aqui, já em volta aqui da Praça do Ferreira. Uma das praças mais monumentadas aqui de Ceará, de Fortaleza. Um grande app. Um grande app. Um grande app. Pois é pessoal, o canal Brasil Novas Rotas no YouTube hoje está aqui na Praça do Ferreira, aqui no centro de Fortaleza. Pessoal, se inscrevam no nosso canal Brasil Novas Rotas, estamos em várias cidades do Brasil, hoje nós estamos aqui em Fortaleza, capital do Ceará, vocês que não é inscrito no canal, se inscrevam no nosso canal, deem aquele like, compartilhem esse vídeo e muitos outros que a gente tem no nosso canal. Pessoal, um abraço a todos os inscritos e até mais. E aí E aí